Tá começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto, vamos lá pra mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia por aqui. E antes de começar, eu quero pedir o seu apoio rumo aos 40 mil inscritos na plataforma. Seria muito legal ter você como novo integrante da família SBTV. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Esse conteúdo é um oferecimento da 1xBet, parceira de Barcelona, Liverpool e Chelsea, também é parceira do canal SBTV. E utilizando o código SBTV, você receberá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade, tem que ter mais de 18 anos de idade, e é claro, é muito importante lembrar, não gaste uma grana que fará falta no seu dia a dia. Tranquilo? Então, link na descrição e também no comentário fixado. Primeira informação referente ao Esquadrão de Aço e as Mulheres de Aço, que venceram no dia de hoje por 2x1 o Vitória da Bahia. Lá no Barradão, gol de Natani e Juliana marcaram esse triunfo tão importante para essa garantia, essa vantagem garantida para a partida de volta das finais do Campeonato Baiano 2023. Gol de Natani e o pênalti. Aqui é a lentidão. Gol do Bahia. E o gol da Juliana, né? Fruto de uma falha bizarra da golerona do Vitória da Bahia. Aí, 2x1, 2 gols importantes da Mulheres de Aço. E a campanha delas, hein? Um abraço ao Alexandre Andrade. Colocou o seguinte, a campanha do Bahia tem até aqui 10 jogos, 10 triunfos, nenhum empate, nenhuma derrota. 65 gols pró, 4 gols contra, 61 gols de saldo, irmão. É, rapaz. Esse título, esse tetracampeonato, tá cada vez mais próximo. Brasileirão teve a sua rodada encerrada e atualizada com equipes que possuem jogos a menos. O caso de Vasco, América, Curitiba. Também temos ali, né, outras equipes que estão figurando essa situação de jogos a menos. É o caso desses três times. O Bahia, 16º colocado, né, o porteiro, digamos assim, da zona de rebaixamento. Com 25 pontos conquistados em 24 partidas. Próximo jogo contra o Flamengo, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, né, empatou com o São Paulo fora de casa. Como o jogo foi 1x0 na ida, o São Paulo sagrou-se campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Então, eles vêm mais do que pressionados para esse jogo tão importante. Então, é olho nisso. A possibilidade de São Paulo ser demitido também é alta. Então, ficaremos de olho no clima do Flamengo durante a semana. Vai ser na parte de hoje, evidentemente. O Bahia tem, inclusive, a terceira maior média de ranking de público total de pagante. 444.261 tricolores baianos foram à Arena Fonte Nova para poder acompanhar os jogos do Bahia. É um número muito importante, muito alto. À frente de Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo e Cruzeiro. Atrás da pena de Flamengo e São Paulo. Curiosamente, os finalistas da Copa do Brasil. Times com mais finalizações no Brasileirão. O Bahia está em quarto lugar. Pois é, se terem noção. Evidenciando a ineficiência do Bahia. Muito mal nas suas finalizações. Principalmente pelos seus finalizadores, os centroavantes, em sua maioria. Mas, por uma equipe que precisa lapidar positivamente a sua eficiência ofensiva. Trabalho para Rogério Senne. Não só em bolas aéreas. Em bola parada. Em falta. Seja em bola rolando. Nos lances que o Bahia está acostumado a criar. É muito importante. Ser efetivo. Imagine, se tanta finalização assim resultasse em um mínimo do que a gente precisava de pontos para ficar em uma situação instável na Série A nesse momento. Faz muita falta, não é mesmo? E o Fortaleza virou SAF. Agora, com o Fortaleza, metade dos times da Série A são um SAF. América Mineiro, Atlético Mineiro, o Bahia, o Bragantino, Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Vasco e Fortaleza. Cinco temporadas atrás, o Brasil não tinha, o Brasileirão, perdão, não tinha nenhum SAF. Então, está aqui a situação. Eu acho que é muito importante prestarmos atenção quanto a esse tipo de movimento das equipes do futebol nacional. Bahia aparece com um quarto time aqui nos matemáticos da UFMG. 41,2% de chance de rebaixamento. viu as suas chances diminuírem, já que o Vasco tem um jogo a menos. Ganhou ali, inclusive, uma sobrevida nessa classificação aqui em relação às possibilidades de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Precisamos vencer para recuperar um pouco mais de porcentagem, mas é claro que nem sempre os matemáticos acertam. E eu continuo crendo que o Bahia poderá se salvar e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, gente, o Diego Firmino soltou a informação de que recentemente o Palmeiras fez uma consulta ao jogador Skauli e Camilo Cândido, do Bahia. A informação saiu no dia de ontem, na página oficial do Diego Firmino aqui no Twitter. Ele que cobre o Palmeiras, tem 12,3 mil seguidores no seu Twitter. E o nosso querido Nicola trouxe aqui a sua apuração sobre o tema. Também mandei mensagem para uma fonte, ainda não obtive resposta sobre essa situação do Cauli e do Camilo Cândido. Consultas podem acontecer, mas hoje é muito difícil, né, gente? Acho que até em caso de rebaixamento, posso estar me precipitando, posso estar sendo leviando, mas eu acho que até se o Bahia cair, por exemplo, eu acho difícil esses caras saírem do time. Só dando um exemplo aqui quanto à situação. Quero falar agora sobre mais dois nomes especulados no Palmeiras. Perdão, super focado na reta final da Libertadores, mas não param de colocar atletas na mira do Palmeiras. Dois primeiros do Grêmio, por isso eu citei o Clube Gaúcho. Franco Cristaldo e Vila Sante. Cheguei a contar para vocês que o Palmeiras não trata sobre negociações nesse momento, diz estar priorizando a questão da Libertadores e também a reta final do Campeonato Brasileiro. Nas últimas horas, Diego Firmino, que é setorista do Palmeiras, citou mais dois atletas. Cauli, me atacante, contratado em fevereiro pelo Bahia. E Camilo Cândido, lateral esquerdo do Uruguaio, recém-contratado também pelo Bahia. Jogador chega por empréstimo até a metade do ano que vem com opção de compra. Já o Cauli havia sido comprado por 14 milhões de reais junto ao Ludogores. É só importante lembrar que tirar qualquer jogador do Bahia nesse momento vai ser extremamente complicado. Você está concorrendo com um grupo City, que certamente não vai querer facilitar a vida de um rival. Só para completar, fui checar com pessoas do Palmeiras. Uma das pessoas com quem conversei afirmou que nunca havia ouvido falar sobre o nome do Cauli, que tem 28 anos de idade, nem do Camilo Cândido, outro com 28 anos. Camilo, que é lateral esquerdo, o Uruguai seria mais um, ocupa a vaga de estrangeiro. Diego Firmino é esse setorista do Palmeiras que eu citei, tem trazido uma série de notícias. Não sei se por coincidência ou não, não tenho conseguido confirmar as notícias dele. A minha fonte do Palmeiras quase sempre não nega as notícias, mas queria trazer para vocês esses dois novos nomes especulados pelo clube. Está aí a informação que o Nicola pôde trazer quanto ao assunto, né gente? Mas enfim, perdão, aguardar agora a definição quanto ao tema. Eu acho que em questão do jogo contra o Flamengo, porque isso aqui para mim nem entra na minha cabeça em relação a saídas de Cauli e Camilo Cândido. Na minha visão é aproveitar, digamos assim, esse clima de instabilidade, essa crise no Flamengo, trabalhar bem durante a semana, preparar bem, corrigir os erros que foram cometidos, ajustar o que tem que ser ajustado para chegar no Maracanã e surpreender. Vai ser muito difícil. O Bahia tem uma história com muito ruim por lá, principalmente contra o Flamengo. Então é buscar surpreender, é buscar atravessar as adversidades para poder sair do momento ruim na Série A do Campeonato Brasileiro, que o Rogério Senho possa ter luz e tranquilidade nesse momento para trabalhar. Esse foi o conteúdo. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o like se curtiu, um comentário com relação aos temas que foram abordados. Um abraço e até o próximo conteúdo.